Tempo, tempo, abre as velas sobre o vento, deixa ir Não espere encontrar um céu azul Depois que a lua nova implodir, sol Não procure desligar a luz acesa e qualquer experiência sobre a nossa mesa Não espere pra deixar de novo o sol entrar aqui Talvez uma estrela nova possa te guiar no breu, um farol Quando eu ouvi você sorrir pra mim, eu juro que pensei Quem sabe a sorte hoje não é minha Bom ter alguém assim Você perto de mim Bom é amar porque Um dia enfim o amor desaparece Dormir Bom ter alguém assim Você perto de mim Bom é amar porque Um dia enfim o amor desaparece Do a minha enfim Bom é amar porque